Zicão, eu quero saber de você o seguinte, o Flamengo chega com favoritismo para esse campeonato brasileiro, a distância está menor esse ano, como é que você vê o brasileirão que vai começar agora no fim de semana? Se tudo for mantido aí em relação ao time, não tivemos aí saída de jogadores, porque uma coisa é agora, outra coisa é chegar no meio aí da janela e começar a sair fora. Então, questão de libertadores, essa coisa toda, eu acho que o Flamengo é um dos candidatos ao título, mas futebol brasileiro, você vê o Flamengo com todo aquele time, chegou na última rodada, ele havia se recuperado e o Internacional podia ter sido campeão também. Então, eu acho que a situação volta para os times que estão na Libertadores, no caso Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, que são times que a gente sabe que tem uma força muito grande também, e o pessoal está esquecendo do Grêmio. O Grêmio é um time que, nos últimos anos, teve uma, digamos assim, um abandono quase. O Renato sempre optou pela Libertadores, e o Grêmio, quando teve grandes times, ele não brigou pelo brasileiro, como o Jorge Jesus, por exemplo, brigou pelo brasileiro e pela Libertadores. Então, eu acho que o Grêmio é um bom time e está se acertando, está criando uma nova maneira de jogar, e eu acho que também pode ser um time a dar trabalho, né? Com certeza. O Grêmio agora com o Thiago Nunes, após a saída do Renato, foi campeão gaúcho, então é um time também que chega forte para esse campeonato brasileiro. Bom, Moza, o Zico tocou num ponto importantíssimo, que é a questão do Flamengo não perder os jogadores, para continuar sendo favorito, existem possibilidades, e a que está mais próxima é a do Gerson, né? O Gerson pode ter feito, por exemplo, ontem, o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Queria que você falasse sobre isso, a perda do Gerson e o possível assédio aí em cima de outros jogadores do Flamengo, como o Everton Ribeiro e a Rascaeta, hein, Moza? É, a princípio, aquilo que vem sendo ventilado é a possibilidade do Gerson, né? O Everton Ribeiro tinha uma possibilidade nos Emirados Árabes, não é? Eu não sei se seria esportivamente vantajoso para ele essa mudança. Eu acho que na atual conjuntura financeira e a nível que o clube, que ele está inserido atualmente, o Clube Regalda do Flamengo chegou a um nível próximo de futebol europeu, né? Com boas organizações, né? A nível financeiro podem pagar muito bem os seus jogadores, você está no seu país, tem a sua família muito próxima, os seus costumes, ele está enraizado. Você fazer essa mudança, indo para um campeonato onde o nível de intensidade é menor, né? Financeiramente pode ser compensável, mas a nível esportivo você vai ficar, de certeza absoluta, bastante frustrado, né? Porque é diferente você jogar no Flamengo e depois jogar num clube dos Emirados Árabes, com todo o respeito aos clubes daquela região, mas o Flamengo é Flamengo, né? O Flamengo você tem uma visualização de 45 milhões na população, não é? Os que estão aqui no país e fora, pelo mundo afora que também estão ligados, né? Então essa visibilidade, ela te dá uma motivação extra para trabalhar, né? O Gerson é que realmente preocupa, né? O Gerson preocupa, porque a situação do Gerson, todo grande jogador, ele faz sempre falta para que essa equipe, ela continue forte, mas de certeza absoluta que estamos aí aparecendo com uma juventude também muito boa, o João Gomes é um promissor jogador, não é? Tem uma capacidade brutal, é diferente do Gerson, o Gerson é mais tarimbado, né? Então essas coisas todas, vamos esperar que eles possam permanecer essa temporada inteira junto com a gente, né? A nível de competitividade, eu já incluiria duas equipes dessas que já foram ditas aí também, né? Eu incluo o Palmeiras e o Internacional também, né? Porque o Palmeiras, ele ontem demonstrou o seu poderio jogando em casa, né? Que deu-lhe uma sapatada lá no seu adversário, não tomou nem conhecimento. É importante que a gente tenha essa noção que o Palmeiras é uma grande equipe, tem um jogo complicado, um jogo muito rápido, muito veloz, que cede um pouco de terreno para o seu adversário, é aquele falso domínio que você permite para poder tomar consciência de espaço profundo para poder utilizar com o Rony, com os jogadores mais velozes, e tem acontecido constantemente, e tem sido bastante vitorioso nessa campanha jogar desta forma. O Internacional, com o Miguel Anjo, tem uma qualidade de jogo boa, está no começo de um processo, e nós sabemos aquilo que ele fez lá no anterior clube, que deu bastante trabalho ali e foi campeão várias vezes, então é de se respeitar também, tomar bastante cuidado. O Zico já falou no Grêmio, né? E depois o São Paulo, com o Argentino e o Cuca lá no Atlético, vai ficar mais complicado esse ano. Eu vejo uma grande melhora em relação ao ano passado, a nível de competitividade para o Flamengo. O Flamengo, o ano passado, não teve tão bem e conseguiu ganhar, pela grande irregularidade que apresentaram os clubes que eram propensos a chegar a ser campeão brasileiro. A mídia falou muito no São Paulo, depois o São Paulo caiu, depois passou a ser o outro, o outro caiu, e aí houve... Mas esse ano não, esse ano eles apresentam muito forte. Não sei a durabilidade que isso vai alcançar ao longo da temporada, porque há desgaste, há recuperações, há lesões. Agora vamos torcer para que a gente esteja na ponta do casco o ano inteiro, que ninguém saia, como disse aqui o nosso ídolo aqui, e que a gente consiga realmente fazer uma campanha, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro, ainda melhor do que fizemos o ano passado. Com certeza. Eu queria ouvir o Zicão também sobre a siminente saída do Gerson aí. Zico, você enxerga no elenco do Flamengo, tem, como disse o Moser, o João Gomes, que é um bom jogador, vai se firmando no time profissional, tem o Thiago Maia que está voltando de lesão, o Arão tem jogado na zaga, mas pode voltar para o meio de campo. Você acha que o Gerson indo embora, o Flamengo tem que ir ao mercado contratar um outro jogador, ou você vê no elenco peças que podem dar conta do recado, hein, Zicão? Eu acho que peças tem, né, o Flamengo não tem só um time, tem um plantel, perde um jogador que se adaptou muito bem ao esquema que foi montado, a posição, a mudança de posição, ele foi realmente uma grande revelação para todo mundo, ele ali como o segundo homem de meio, às vezes até como o primeiro, pela saída de bola, pela técnica, pela qualidade dele, a chegada dele. Agora, eu, na minha opinião, eu tenho que ninguém é substituível. Então, você tem um outro jogador, Flamengo tem, você citou aí vários nomes, as Moza também citou, tem vários nomes que podem muito bem ocupar aquela função, e dentro daquilo que realmente o treinador quer, né? Ele botou lá o Arão na zaga, botou o Diego no meio, o Diego aproveitou muito bem as chances, as oportunidades, nesse período que esteve jogando ali na cabeça de área. O Arão também teve seus méritos lá na zaga, o Flamengo foi campeão assim. Então, eu acho que o duro é quando você perde 3-4, né? Eu acredito que se o Everton Ribeiro, por exemplo, pensa em seleção brasileira em Copa do Mundo, eu acho que ele, indo para os Emirados, assim, no caso, seria uma assinatura difícil da seleção, por causa da, como o Moza falou, da competitividade, né? Ele não vai ter, a gente cansou de ver aí jogadores que foram para centros menores e sentiram muito isso, essa falta de competitividade que você tem, ou joga na América do Sul, ou joga na Europa. Então, a gente sentiu isso até mesmo aqui, jogadores que vieram para a Ásia e que, quando voltavam, voltavam ainda precisando de um período de adaptação.